O que é o Senhor? O Senhor é o nosso Deus. Calaíados 20 e 28. Ele tem anos que ele da dor no seu próprio Senhor. Mas Deus não tem sangue, Jesus tem. Se delicina, Deus. Deus é uma delícia. Não são as bebidas, as drogas, os fatos deliciados. Vou lhe falar De um só Deus Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar O mundo melhor E mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar Minhas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Aleluia Aleluia Vou lhe falar De um só Deus De um só Deus Um mundo bem melhor Que mudará Que mudará A sua vida A sua vida A sua vida Na cruz A cruz morreu De um só Deus Pra me Pra me Pra me Chorar 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 Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Obrigado.